Oh yeah! Games! Vamos começar a montar a nossa base de horda, porque já é dia 6 e amanhã no dia 7 é o dia da horda, então eu já quero ter alguma coisa preparada hoje. Mas antes da gente começar o dia, deixa eu ver onde é que eu vou gastar esse ponto que eu tenho sobrando aqui. Eu pensei bem em colocar aqui em Physician para eu poder fabricar bandagens, mas eu acho que esse vai ser um ponto melhor gasto aqui na árvore de agilidade, no parkour. Essa habilidade de parkour é uma que vale a pena você subir até o nível 2 já fica legal porque você consegue pular mais alto com ela. Então eu estou na dúvida entre colocar aqui em parkour ou em alguma outra habilidade, tipo arquearia, que eu tenho usado bastante o meu arco, então eu estou na dúvida. Eu acho que eu vou colocar, porque em arquearia eu dou mais dano com o arco. Eu poderia colocar aqui também Hidden Strike, que eu dou mais dano com os ataques quando eu estou escondido. Ou Flurry of Blows, essa é uma árvore muito boa, tem muita coisa útil aqui. Eu acho que eu vou colocar em Flurry of Blows, se bem que eu não estou usando muito a minha arma aqui de uma mão, mas talvez eu troque para facas mais para frente, que está nessa árvore aqui também. Acho que eu vou colocar em Hidden Strike, acho que esse é o melhor benefício que eu vou conseguir com esse ponto, que é dar 50% mais dano com ataques quando eu estou em Stealth. Aqui, essa área parece que eu já investiguei tudo isso. E Hayouji, então, vamos continuar andando. Eu sei que aqui, eu não sei exatamente onde é, mas tem umas paredes falsas aqui nesse corredor. Aqui, está vendo, por exemplo. Olha lá, está vendo, eu matei com uma flecha só esse amigo aqui e errei essa outra flecha aqui nessa zumbi. Provavelmente foi por causa do ponto que eu gastei, porque eu acabei dando mais dano nele do que... Ah, tem mais aqui, olha. Do que eu... Ah, você vê que ela, por exemplo, já não consegui matar com uma flecha só porque eu não estava agachado, eu não estava em Stealth. O que é isso? Morreu? Como que ela está morta já, essa zumbi aqui? Parece que tem um zumbi andando em cima aqui. É, eles estão em cima, pelo que parece. E acho que não tem mais nenhuma parede falsa. Não, não tem, tudo suave então. Então, eu tenho que lembrar, quando eu for usar o arco contra um zumbi que não esteja acordado, eu tenho que lembrar de ficar agachadinho. Porque aí eu vou dar mais dano neles. Ah, eles estão começando a descer aqui. Eu sei que aqui nessa área tem bastante zumbi também. Ah, eles já acordaram, ok. Então, não tem nada que eu possa fazer aqui. Inclusive, como tem um zumbi lá em cima, acho que eu vou usar a minha metralhadora aqui. Só para eu não perder muito tempo, porque daqui a pouco eles vão começar a chegar atrás de mim aqui. Então, eu quero ver se eu consigo ir relativamente rápido com isso, sabe? Esse aqui ainda está vivo. Agora acho que eu consigo finalizar com a lança. Porque já deve ter uns zumbis entrando aqui na igreja para tentar me pegar. Olha lá, está até fazendo barulhinho, musiquinha de horda de zumbi. Ah, isso aqui é uma latrina. Ok. Vamos tentar ir rápido aqui para a gente ver o que a gente acha. Tá, receita de semente eu não preciso, mas os pregos eu quero. O prego é bom. O que mais que tem por aqui? Um baú. Essa ainda não é a parte... É um pincel. Vamos desfazê-lo porque eu acho que ele vai me dar um pouco de couro. Desfazendo. Por algum motivo o pincel... Ah, não. Me deu madeira. Ok. Eu vou falar, por algum motivo o pincel, quando você desfaz, ele dá couro. Mas não dá, não. Ele dá madeira. Beleza. Madeira é bom também. Peso de chumbo, mais madeira para a gente. Eu quero ver se embaixo desse colchão tem alguma coisa escondida. Porque... Não, não tem. Tem algum outro colchão no chão? Não tem também. Tá. Vamos pegar essa tocha. E eu acho que agora a gente limpou a igreja. Se eu não me engano, a gente já passou por todas as partes dela agora. É. Chegamos no que seria a sala da recompensa, que tem os segredos dela. O problema é que tem um baú aqui que está fechado. Ah, mas eu tenho bomba, então a gente vai conseguir abrir ele de qualquer jeito. Maravilha. E... Eu não sei se os zumbis que estão andando por cima vão tentar chegar nessa porta ou nessa. Porque eu acho que o caminho mais rápido para cima, para a superfície, é essa porta aqui. Então eu não vou abrir ela ainda. Ah, legal. Achamos mais um desse que eu posso vender. Vou aproveitar e vou... Não, eu não vou consertar o que eu estou usando ainda não. Ele aguenta um pouco mais de abuso. Peça de metralhadora para a gente vender. Isso é bom. Ó, ponta de flecha. Isso é bom também. O que mais tem aqui? Vamos ver. Vamos ver. Receita da espingarda de cano duplo. Eu vou vender ela porque essa receita da espingarda de cano duplo eu consigo lendo essa habilidade aqui. A primeira coisa que eu consigo com um ponto é isso aqui. Os zumbis parece que estão cavando, tá vendo? Não sei se vocês estão escutando. Mas parece que eles estão cavando aqui. Pode ser um problema isso. Tá. Fazer robotic turret shells, um tipo de munição para turret robótica. Tá. E stun batons. Talvez eu coloque pontos aqui para usar stun batons, que é um tipo especial de arma. Um bastão elétrico. Eu acho que vou precisar de duas bombas nesse baú aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Ele ainda está trancado. Duas ou três. Esse é um baú bem mais resistente. Não, agora abriu. Duas. Ah, legal. Achei umas coisas boas aqui. Joia. Deixa eu ver o que a gente pegou aqui. Receita de gasolina. Eu vou ler essa receita porque ela é útil. Achamos aqui um tripé, legal. Achamos uma pistola de cano nível 6. Pistola de cano é pior do que pistola normal, mas é legal ter a opção de usar munição 9mm agora, sabe? Valeu a pena explorar essa igreja aqui. A gente até que achou umas coisas bem legais nela. Vamos sair daqui antes que os zumbis encontrem a gente. Cadê você? Ah, está aqui. Acho que era um só. Não? Ah, são dois. Não era um só, não. Vamos derrubar eles. E eu estava pensando em usar o bastão elétrico porque eu já coloquei bastante ponto na árvore de inteligência e é a árvore que controla a eficácia desse tipo de arma. Mas eu não sei, eu ainda não escolhi qual arma melee eu vou preferir usar. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu vender aqui. Acho que não. Então eu vou voltar para a minha base para eu guardar esses itens e a gente já começa a trabalhar nas nossas defesas para a horda. Porque eu me decidi sobre onde eu vou construir essa base de horda e para essa semana pelo menos eu vou construir aqui nessa casa mesmo. Eu acho que vai ser melhor do que tentar inventar moda em algum outro lugar, sabe? E fazer alguma coisa mal feita ou que não vai dar certo ou alguma coisa desse tipo. Então deixa eu guardar o que eu tenho para guardar aqui. E as coisas que eu vou vender, ó, já podia talvez passar lá no mercador para vender elas, né? Ou algumas delas. Por exemplo, isso aqui eu vou vender. Isso aqui eu vou consertar para eu vender também. Cadê o meu couro? Acho que com o couro eu consigo consertar. Isso aqui é para vender, isso é para vender, esse é para vender também. Tá vendo? Já está lotando o meu inventário. Então acho que depois eu vou passar lá no mercador para vender essas coisas. Mas primeiro vamos acertar o que a gente vai fazer aqui. Eu estava pensando aqui nessa área ser a minha área de combate, sabe? De eu lutar contra os zumbis aqui. Porque a gente já está numa posição elevada, eu só precisaria abrir essa área e reforçar ela um pouco. Então eu vou primeiro limpar isso aqui e aí eu vou pensar em como é que eu quero que os zumbis cheguem até mim. Então assim, eu acho, deixa eu ver se eu tenho alguma ferramenta melhor do que esse machadinho aqui só. Se eu tenho algum machado, não tem, mas eu tenho um martelo. O martelo pode ser útil. Vamos deixar ele aqui para eu usar. Então assim, eu acho que toda essa área aqui, está vendo que tem essa outra pecinha aqui, eu acho que eu vou destruir isso para eles não terem opção de chegar em mim que não seja pelo caminho que eu vou construir para eles. Então deixa eu tirar essas peças daqui. Deixa eu aproveitar e ver se eu tenho alguma coisa para comer, porque agora que eu percebi eu estou ficando com fome e com sede. Então o que eu tenho de comida aqui? Vamos comer esses dois. A gente desfaz o metalzinho também e vamos tomar uma dessa aqui, acho que isso já deve ser suficiente para a gente. Vamos puxar isso para cá só para organizar melhor. Acho que já é suficiente para dar uma segurada na fome enquanto a gente trabalha aqui. Estou aqui pensando que talvez eu devesse deixar esses blocos aqui. Porque se eu tirar esses blocos daqui é capaz que eles conseguem chegar lá do outro lado, está vendo? E isso pode ser que me atrapalhe. Deixa eu descer aqui para eu ver como é que está a situação. É, está vendo? Se algum zumbi ficar preso ali naquela borda pode ser que ele queira destruir essa parede para tentar chegar em mim e isso não é bom. Mas o que eu posso fazer é destruir tudo e subir bloco até lá no topo. Acho que talvez seja melhor até do que tentar preservar o que já tem aqui. Mas já que eu estou aqui embaixo agora, vamos destruir essa mesa também, não quero eles subindo em mesa. Porque eu vou construir um caminho para eles subirem, vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Eu não quero eles subindo em mesa nenhuma. Ah, tem zumbi chegando aqui, deixa eu sair da casa porque eu acho que é uma horda. É isso mesmo, está vendo? São uns 5, 4 ou 5. Vamos dar um jeito neles aqui. Ainda bem que eu escutei que eles estavam chegando antes deles estarem em cima de mim. Porque se eles fossem me atacar lá dentro, poderia ser complicado. Vamos matar aquela ali. Ainda tem mais uma enfermeira chegando aqui. Chegou meio atrasada. Tem outro ali no final da estrada, mas não sei se ele vai chegar ao ponto de vir olhar o que a gente está fazendo aqui. A lança pode não dar tanto dano, mas só o fato de você ter mais alcance já ajuda tanto. Nossa senhora, é muito melhor. Tá, então vamos voltar aqui. Eu destruí a mesinha, não tem mais nada que eles conseguem subir aqui. Talvez eu tenha que destruir isso também para eles não poderem ficar em pé aqui nessa bordinha, porque eu acho que essa bordinha oferece sustentação para eles. Então vamos tirar isso daqui porque eu não quero que nenhum zumbi fique preso aqui e fique cavucando na casa não. Tá vendo? Esse que é o problema, eu acho, de você tentar aproveitar construções que já existem como base. Às vezes você precisa fazer essas alterações e nem sempre é simples. Aqui está fácil porque é tudo feito de madeira, então eu consigo quebrar tudo relativamente rápido. Mas dependendo da construção que você quiser usar, pode ser que tenha coisa de metal, de aço, de concreto e aí fica bem mais complicado. Naquela casa, por exemplo, que a gente viu no último episódio, que a gente estava explorando, a gente tinha bastante coisa de concreto. Então, quando eu for usar aquela casa, eu vou ter que ficar atento com isso, sabe? Que talvez tenha ali algumas estruturas que eu não consiga aproveitar. Mas aqui é tudo madeira, então aqui fica fácil. Certo. Acho que eu vou destruir tudo isso aqui, inclusive. Não vou deixar nada em pé. Jóia! Então, tudo que estava aqui embaixo, que poderia ser problema, a gente tirou. Eu acho que aqui não tem problema porque aqui eles podem bater à vontade, sossegado, e esse aqui não vai me atrapalhar. Então, assim, o que eu quero fazer é uma espécie de escada que eles possam usar para chegar até mim. E eu acho, inclusive, que eu vou transformar isso aqui em uma abertura de um espaço só. Assim, isso. E não vou nem usar esse aqui, vou usar um outro, quer ver? Que é mais estreito, então deixa eu achar... acho que esse bloco é o que eu quero aqui. Porque ele é mais fino e é mais fácil os zumbis caírem nele quando eu bato neles. Então, vamos botar dois aqui e aí vamos colocar bloco normal para fazer meio que uma pilastra, sabe? Para sustentar a estrutura toda. E agora eu quero fazer uma escada aqui, tá vendo? Desse jeito assim. Acho, inclusive, que talvez dê para a gente fazer a escada vazada desse jeito, tá vendo? Deixa eu ver. Acho que se eu deixar esse aqui e tirar esse, ela fica em pé, tá vendo? Mas não sei se tem alguma vantagem a fazer desse jeito, acho que eu vou encher ela inteira. Acho que é melhor porque aí tudo tem mais estrutura. Então, vai funcionar assim, eles vão entrar por aqui e eles vão ter que ir pulando para chegar até aqui onde vai ser a minha barricada. Eu vou encher esses blocos aqui também para ficar uma barricada de uma largura só, tá vendo? Aí o que eu vou fazer é colocar uma escotilha, acho que em cima. Deixa eu já fabricar a escotilha e ver como é que eu vou fazer isso. Ó, tem mais zumbis chegando, vamos ver se eles conseguem vir aqui em cima. Bom, vamos aproveitar e testar para ver se eles conseguem seguir o caminho. Essas bordinhas assim eu vou ter que tirar porque isso atrapalha eles, tá vendo? Eles ficam presos nelas. E na horda eu quero que eles consigam chegar até mim, eu não quero que eles fiquem presos nesse tipo de lugarzinho bobo. Então, vamos abrir aqui para ele conseguir pular aqui. Ó, tem outro chegando lá também. A gente já testa se o caminho serve para eles. Ah, ok, aquele ele pulou. Vamos lá em cima ver se ele vem até a gente. Tá vendo? Ó, ele consegue vir, ele vai dando os pulinhos dele. Idealmente eu gostaria de ter duas... Duas... Aí você vê que assim, quando ele chega aqui em cima eu bato nele e ele cai, tá vendo? Essa é a ideia desse tipo de base com um bloco um pouco mais estreito. Que ele não consiga ficar em pé aqui depois que eu bater na cabeça dele. E é bom porque... Ah, inclusive ele caiu ali, não conseguiu nem subir. Vamos descer. Agora que a gente sabe que funciona, vamos descer para acabar logo com eles. Olha, ele destruiu até a escadinha aqui, tá vendo? Vou ter que reconstruir essa escadinha. Jóia. Vamos aproveitar e já vamos colocar uma escada aqui. Aí se esperar o cadáver dele sumir, aí a gente coloca. Mas acho que vocês entenderam a ideia qual é, né? E tipo, eu não quero essas coisas aqui porque pode ser que eles fiquem presos aqui, tá vendo? Desse jeito. Então é por isso que eu tenho que tirar essas coisas daqui e talvez esse lado aqui também, né? Eu fiz a escotilha e eu acho que eu quero ela em cima. Aqui embaixo eu quero uma barreira desse tipo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Desse tipo aqui, um T, ó. Assim. Porque eu consigo acertar por ela, sabe? Se eu precisar. Mas ela bloqueia pelo menos uma parte aqui. Aí o que eu vou fazer é colocar outra barreira aqui, mas uma barreira que não é um T. Vou colocar um desse, ó, tá vendo? Que vai ficar em cima do T. Então deixa eu usar a rotação avançada aqui. Não, não é esse. Espera aí que eu peguei o bloco errado. É esse aqui. O poste normal, pole normal. Aqui ele estava centralizado, tá vendo? Aí ele encaixa direitinho em cima dessa barreira. Aí eu vou colocar a escotilha aqui em cima. E é lógico que eu vou subir o nível dessas coisas, né? Para a gente ter alguma segurança. Deixa eu ver como eu tenho que pôr essa escotilha só. Eu acho que é assim. Porque enquanto ela estiver aberta, tá vendo? Não dá para passar por aqui. Mas quando eu fechar a escotilha, eu consigo passar por aqui. Acho que se eu agachar enquanto eu estiver pulando, isso eu consigo passar. Então eu posso até usar isso aqui como entrada da minha base e meio que aposentar a escada que eu tenho desse lado aqui. Até posso deixar a escotilha se eu precisar fugir, se bem que eu tenho aquela porta ali também. Mas eu posso aposentar aquilo e usar isso aqui na verdade como entrada e saída da minha base. E é isso basicamente o design dessa base. Aí eu vou subir o nível das coisas, vou fazer um upgrade nessa escotilha aqui para ela aguentar o dano e tal. Mas é bom porque eu consigo olhar direito o que está acontecendo. Se eu precisar jogar um molotov, talvez eu até consiga. Então é um design de base que ajuda bastante desse jeito. Bem básica, bem simples. Mas para a primeira ordem eu acho que vai funcionar super bem. Então o que eu vou fazer agora é terminar de quebrar esses blocos que eu não quero aqui. E depois eu vou fazer upgrade em todas as coisas. Se bem que talvez seja melhor eu fazer o upgrade agora. Inclusive eu vou passar no mercador também para vender as coisas que eu quero vender agora. Porque eu posso, tendo essa base de combate aqui, eu posso passar a noite trabalhando nela sem problema. Porque se aparecer algum zumbi eu consigo lutar contra ele. Então deixa eu pegar aqui o meu cobblestone. Acho que eu vou pegar um desses que vai me dar um better barter, vai me dar 5 minutos de um preço melhor. E já vou pegar todas as coisas que eu quero vender. Deixa eu ver se tem algo que eu consiga pôr algum modificador. Eu acho que no rifle eu consigo colocar esse daqui, o bipod. O resto eu acho que eu não consigo pôr modificador nenhum. Então, esse aqui eu vou vender. Esse aqui eu vou guardar para vender depois. Vou vender, vou vender. Vou vender. Isso também. Esse eu vou guardar para vender depois. Esse eu já vou vender agora. Os modificadores eu não vou vender agora. O capacete eu vou guardar para vender depois. E esses aqui são nível 3, todos eles eu vou guardar para vender depois. Isso. Vamos ver se o modificador entra aqui. Está vendo? Aí já sobe o preço. De 41 foi para 166 o valor desse item. Vamos lá no mercador então vender isso. Depois a gente volta aqui para fazer o upgrade na base. Já vou inclusive botar uma rampa aqui para facilitar a entrada dos zumbis na casa. Porque, de novo, eu quero que eles consigam entrar com facilidade. Eu não quero que eles fiquem empacados aqui. Então, vamos lá vender o que a gente tem para vender e a gente volta para passar a noite trabalhando nessa base. Eu tenho algum dinheiro? Eu tenho 300. Se tiver um sugarbutz lá no mercador a gente vai consumir um também para poder vender isso por um preço melhor ainda. Vai ser uma coisa boa isso. Então, deixa eu conferir se ele tem aqui na máquina dele. Sugarbutz, está vendo? Acho que eu vou comprar também os jailbreakers. Vou comprar um, que é o 12 que me ajuda a abrir cofre se eu precisar. Eu vou comprar também mais um Skullcrushers que a gente vai precisar. Ele reestoca amanhã, está vendo? Deixa eu ver se ele tem alguma coisa que eu queira comprar aqui. Mas se eu me lembro... Ah, tem sim! Burning Shaft. Isso é bom para a nossa lança. Que faz ela dar dano de fogo. Então, talvez eu compre algumas coisas com ele aqui. Deixa eu usar esses itens para eu ganhar um bônus de compra e venda, né? Ganhar um descontinho. Isso. E vamos agora vender o que a gente tem para vender com ele. Deixa eu olhar com calma só aqui. Então, esse. Tudo isso aqui. Isso também. Olha, já deu mil dinheiros, está vendo? A pistola de cano nível 5 eu acho que eu vou guardar para eu usar ou para eu vender no futuro, quando eu tiver uns modificadores para colocar nela. Se eu não quero vender, isso eu posso vender. Isso também. Isso também. E o rifle de cano. Está vendo? Deu dois mil de dinheiro. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa especial aqui. Acho que aqui não. É, aqui não. Mas aquele burning shaft lá eu acho que eu quero. Vou comprar mais umas bombas. Isso. Eu tenho dinheiro para fazer isso. E essas bombas são bem úteis. E eu quero o burning shaft, está vendo? Esse daqui. Certo. Acho que deu. Acho que é isso só. Aí sobra uns 400 para a gente gastar com alguma coisa no futuro. Deixa eu mostrar para vocês o que esse burning shaft faz. Vou colocar aqui na lança e vou colocar o que estava nela, o Tempered Blade, aqui no machado. Isso. Porque aí a durabilidade dele aumenta e o dano que ele dá aumenta também. Então, você vê que agora a lança está pegando fogo. E além dela virar uma fonte de iluminação, ela também pode colocar fogo nos inimigos. Então, quando eu estiver batendo nos inimigos, tem uma chance de eu acertar com a lança e eles pegarem fogo. E o dano de fogo é muito útil. Especialmente na lança, que ela tem uma distância que você pode deixar dos inimigos. Ela tem esse alcance a mais. Então, você consegue bater neles de longe e dar esse dano extra. O que é bastante útil. Certo. Então, vamos agora subir o nível dessas coisas aqui para a gente ter uma base de combate, caso a gente precise lutar contra alguém durante a noite, já que a gente vai ficar trabalhando aqui à noite. Eu acho que eu não vou me preocupar em subir muito além da madeira. Assim, vou primeiro subir tudo para a madeira para garantir que eu tenho madeira para fazer isso. Porque é capaz que a minha madeira... Ah, não! Não vai acabar. Eu tenho 600 de madeira. É madeira suficiente. Deixa eu subir isso aqui. Mas a área de combate, que é onde eu acho que os zumbis vão bater mais... Eu vou subir até cobblestone, até pedras portuguesas. Não tem necessidade de eu subir para mais do que isso nessa primeira horda. Eu acho que eu nem tenho concreto, por exemplo, para usar nessa primeira horda. Ah, subimos de nível, olha só! Legal! Construir e fazer upgrade nas coisas dá bastante nível. É uma coisa boa para fazer quando você quer ganhar níveis. Então, eu vou subir esse aqui para cobblestone. O de baixo também. Porque é aqui que eu acho que os zumbis vão bater mais. Então, eu vou subir esse aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Ah, e outra coisa que eu quero fazer é colocar aqui uma rampa invertida. Isso é a rampa mesmo? Deixa eu mudar o ângulo dela só. Assim. Porque se começar a ficar muito zumbi aqui, eles vão bater nessa rampa e vão ser jogados um pouco para trás. Então, isso é uma coisa que você pode fazer para evitar que os zumbis se acumulem muito em cima de você, enquanto você está na sua base. Tá. E agora eu quero subir o nível dessa escotilha. Eu vou precisar de um pouco de ferro para fazer isso. Aqui. Então, vamos subir o nível dela. Acabei nem usando o martelo, né? Isso. Acho que se eu tiver uma escotilha de ferro, vamos fabricar uma para eu poder colocar ela ali também. Porque ela é parte da defesa, então eu tenho que garantir que ela é forte o suficiente. Então, vamos fazer todo o upgrade que a gente puder fazer nela só para ter certeza que ela vai segurar bem. Tá vendo? Agora é uma escotilha bem mais resistente. E acho que eu vou subir também para cobblestone isso aqui. E vou subir também para cobblestone esse pilar aqui, que eu acho que é o pilar mais importante. Os outros, até pode ser que os zumbis consigam quebrar de algum jeito. Isso seria ruim porque eu preciso dessa escada funcionando para essa ideia de base dar certo. até acho que eu vou, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar as escadas. Tem esse tipo de escada aqui, que eu acho que eu consigo pôr aqui para facilitar a subida deles, tá vendo? Caso eles fiquem presos ou decidam vir por outro caminho. Vou colocar também, quer ver? Vamos fazer diferente. Vamos colocar a escada aqui, aqui e aqui. E aí a gente põe a escadinha de canto aqui. Só para esse primeiro degrau ser fácil para eles subirem. Eu acho que isso vai ser benéfico para essa base aqui. E já vai dar dez horas, mas eu não vou me preocupar com ir para me esconder agora porque qualquer coisa eu posso sair correndo, entrar aqui e lutar contra os zumbis aqui dessa base. Então, vou gastar um ponto na árvore de força, vou gastar um ponto aqui no Miter 69 porque eu consigo dar mais dano nas coisas para destruí-las mais rápido. Porque agora eu quero limpar esses outros blocos que ficaram sobrando. Então assim, é isso que eu vou fazer durante essa noite, hoje. Hoje eu não vou ficar escondido com medo. Vou limpar essa área aqui para a gente ter uma área de combate boa para a gente usar. E achei que eu estava ouvindo passos. É, mas não estava. Acho que foi a impressão. Eu não acho que eu preciso tirar tudo isso. Acho que se eu tirar isso aqui, por exemplo, já vai ser suficiente. Porque eu não acho que eles vão conseguir pular mais do que dois blocos. Está vendo? Acho que limpando assim já está ok. Vamos tirar mais um. Eu nem alcanço. Vamos tirar mais um só para a gente ter certeza. Só para garantir que eles não vão conseguir pular ali. Agora a gente está dando bem mais dano nos blocos, isso é bom. Deixa eu tirar esse aqui também porque eu não quero que eles fiquem presos nessa pontinha. Vamos tirar isso daqui também. Isso. E talvez eu possa pôr um bloquinho normal aqui, só para não ficar esse buraco vazio feioso. Deixa eu ver. É, mas aí fica esse espaço que eles podem usar. Talvez um meio bloco, deixa eu ver. Cadê? Vamos girar ele para a gente ver se ele encaixa bem aqui. Isso assim, está vendo? Porque aí não fica nenhum espaço que eles conseguem aproveitar. E eles nem tem motivo para pular para cá porque não tem como eles chegarem em mim. Acho que eu vou terminar de tirar isso aqui só para garantir. Mas é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos se inscrever, se você é novo por aqui. E a gente se fala no próximo episódio. Até mais, galera! E falou! E aí